Fala meu povo galerístico, eu tenho que olhar para ali, mas não dá por causa do sol. Olha o seguinte, eu tinha que ir no mercado hoje cedo, aí eu vou falar para vocês porque aqui eu estou fazendo esse vídeo, eu tinha que ir no mercado, aí o nosso carro está coisado, a moto também, eu vou a pé né, porque é pertinho aqui, em vista do tanto que eu ando todo dia, eu ando por dia 15 quilômetros, é 5 quilômetros de casa para meu serviço, depois mais 5 da rádio, do meu serviço para rádio e depois mais 5 ou 6 sei lá, da rádio para casa à noite, sai 10 horas, chega aqui 11 horas, 1 hora, mas são 15 quilômetros por dia, eu ia pedir a pé cegado, aí minha mãe falou, não, vai de bicicleta, eu falei, olha a bicicleta da mãe, aquela, deixa eu ver, não a assassina do churrasco, a outra, aí ela estava com o problema, estava com o pneu furado, aí minha cunhada falou, a Nilda, vai lá em casa, pega a bicicleta, eu falei, aí eu vou lá pegar a bicicleta, tem duas lá, aí eu falei, tá bom, vou lá pegar a bicicleta, fazer o que? Aí eu fui lá, peguei a bicicleta, quando eu olhei a bicicleta, a bicicleta não é uma bicicleta normal, é uma bicicleta, a bicicleta, inclusive eu vou mostrar para vocês como é a bicicleta, ok? Então, para mim ir lá a pé e voltar é sossegado, o bom que elas estão emprestando a bicicleta para mim, eu vou fazer o vídeo, eu vou mostrar para vocês uma bicicleta, eu estava com medo dessa bicicleta, sabe por quê? Eu nunca andei assim numa bicicleta, bicicleta, eu tinha andado nas bicicletas, bicicletas, é, as bicicletinhas, bicicletadas, não vai ser bem vindo ninguém, tinha uma mulher ali lavando o carro, ela me viu, ela entrou para dentro, entrou para dentro é boa, ela correu para dentro de casa, mas eu não sei se é por medo ou o que que é, também hoje em dia as pessoas têm medo de tudo quanto é coisa, vou parar aqui nessa sombra e vou mostrar para vocês, cadê? Por que que eu não estou aparecendo? Agora estou, vou mostrar para vocês a bicicleta, ok? Vou parar ela aqui, vou demorar um pouquinho, mas não vai dar nada, ok? Vamos então ver a bicicleta, que é a verdadeira bicicleta, não estou desmerecendo a da minha mãe, azul, porque a outra de três rodinhas que ela é assassina, então vamos ver a bicicleta, tá bom? Bom pessoal, essa é a bicicleta que eu falei para vocês, eu nunca tinha andado numa bicicleta desse jeito, olha isso gente, que legal, o freio dela é a disco, ela tem um negócio que amolece quando você passa nos quebra-mola, o guidãozão da hora, o guidão muito louco, o quadro deve ser de coisa de carbono, que eu não sei o que que é coisa de carbono, mas tudo bem, é coisa de carbono, tem outro freio a disco aqui, que lindo, olha que da hora, o sol fazendo coisa, e tem um banco fofinho, aqueles que, esse banco é o banco pum, tá? Você sorta, eu não sei se o pum vai para frente, lá no buraco, lá, ou se o pum vem aqui para trás, mas o pum vai para algum lugar, ok? Então essa daí é a bicicleta, pensa numa bicicleta bonita, boa e legal e chique, no último, essa é a bicicleta que eu estou indo no mercado, ok? Então depois eu vou postar esse vídeo no canal, espero que vocês deixam um like, não por mim, mas pela bicicleta, tá bom? Vamos ver como que é o nome da bicicleta? South Sean, South Sean, South Sean, South Sean, deixa eu ver ali, tem um negócio, mas é propaganda, aqui é a marca do negócio, aqui as marchas da bicicleta, vamos mostrar a marca da marcha da Bicicleta, ei, eu já fui bom nisso gente, então essa é a bicicleta que me emprestaram para mim no mercado, ok? Eu perdi o medo, está na bicicleta, olha aí, olha na bicicleta bonita, bicicleta bonita, bicicleta bonita, olha a bicicleta, olha a camisa do Gore, olha a brusa do Gore, não calor desse, mas o que a gente não faz para divulgar o canal do Gore? Eu vou até num pedaço filmando para vocês, isso aqui era um campo onde nós jogava bola, aí essas casas que tem aqui em volta, destruiu, falou que nós não podia jogar mais, que ia quebrar os muros, que ia quebrar os vidros, vamos ver se eu consigo subir essa subida, não, em pé com uma mão só não dá, eu vou cair da bicicleta, ok? Então vamos lá, o duro que eu não levantei o banco, você sabe que para andar de bicicleta, a altura do banco tem que ser a altura correta, você senta no banco, estica sua perna no pedal quando ele estiver na parte de baixo, a sua perna esticada embaixo até que você possa fazer a tração, então você está com o banco regulado na altura correta, eu não vou mostrar para vocês agora, porque esse não é o intuito do vídeo, o intuito do vídeo, vamos ver se eu consigo subir aqui sem descer, já consigo, a bicicleta é boa demais gente, vamos passar aqui na frente de uma escola, esse daqui para onde a gente está indo, o vento, estamos indo para lá, essas coisas todas vão ficar para trás, só de um vento, tem uma escola ali, tem uma academia, o pessoal paga academia, mas corre na rua, eu nunca vi isso, mas tudo bem, eu pago academia e faço exercício na rua, aí é fácil hein, na minha casa agora é academia hein, só que vai todo mundo correr na rua, aí eu faço exercício na pracinha, aqui é um condomínio, chama Estorio 5 o condomínio, parece que eu estou em Beverly Hills né, estou em Las Vegas, em Los Angeles, olha lá atrás de mim, coisa linda, bom aqui tem uma subidinha, vou só pedir para vocês dar like, deixar comentário, compartilhar o vídeo, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o que eu queria dizer da bicicleta aqui ó, tá vendo o banco aqui, é o banco, aí embaixo você estica a perna, sua perna esticada no pedal lá embaixo é a altura que seu banco tem que ficar, mas você com o pé no pedal tá, fiquei com o dedo aqui na frente, mas é isso daí, vou pedir para vocês deixarem likes, comentar no vídeo, esse vídeo é um vídeo legal para ser compartilhado só para mostrar a bicicleta né, esse tem algum intuito de compartilhar, e eu vou pedir a partir de agora também, a partir desse vídeo, que vocês curtam a minha página no Facebook, a página no Facebook, o vento tá coisando eu, deixa eu vir de lá de cá, para me segurar com a outra mão, aqui com a outra mão, e curta a minha página no Facebook, eu estou com 583 curtidas na minha página, eu queria chegar pelo menos a 590 até 2025, será que dá? Acho que dá né, então beleza, quando eu chegar a mil curtidas na minha página do Facebook, eu vou fazer um vídeo, eu não vou beber um litro de groselha, mas eu aceito desafios nesse vídeo aqui tá, desde aqui eu aceito desafios, aí só que o vídeo de desafio de mil curtidas eu vou fazer lá na página do Facebook, posteriormente posso postar aqui no YouTube, mas eu gostaria que vocês curtissem a minha página, e o duro que lá no Facebook, acho que eu tenho uns 3 mil amigos, só 500 e poucas curtidas na página, mas tudo bem, tá valendo, depois quando eu andei nessa bicicleta vai dar sorte para mim, vocês tem verde na sua composição colorística, agora eu vou fazer umas imagens aqui de onde eu estou passando, e vou fechar o vídeo, ok? É nóis! Tchau! 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 Tchau!